E a gente fala agora sobre a luta contra o câncer. A Vozos, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia, está completando 30 anos de fundação. A repórter Daniele Major acompanha neste momento a festa para celebrar as vitórias e as conquistas, né? Olá, Daniele, boa noite. O que você tem de informação aí pra gente? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. É assim, funcionários, voluntários, parceiros, todos juntos nessa festa. 30 anos de história, 30 anos lutando para salvar vidas. E aqui ao meu lado a tia Ruth, que tem quase 88 anos de vida. E desses, 37 dedicados a esse projeto social. Me conta, hoje o dia está cheio de apresentações. Ah, está. E vai ser muito comemorado com várias apresentações, porque o momento precisa que seja muito alegre, não é? E agradecendo principalmente ao Deus que nos criou e que nos convidou para esse trabalho que é dele. Procuramos fazer o melhor, dando realmente o que melhor ele nos ofereceu, que é a essência divina em cada um de nós. Tia Ruth, são 30 anos de história, 37 anos. Como é que a senhora avalia esse momento? Bem, esse momento, pra mim, é um momento especialíssimo, porque eu nunca pensei que ia estar aqui, com vida, aqui na terra. E então, pra mim, o meu espírito se ajoelha em agradecimento. A palavra é esse. Agradecimento a todos. Com certeza, um trabalho lindo que continua aí com essa mulher forte e com todos que estão unidos pelo bem. A gente volta agora ao estúdio com você, Gilvan. Obrigado, Daniela. Boa noite pra você. A Voz nos realmente merece o meu, o nosso apoio. A Voz nos realmente merece o meu, o nosso apoio.